A questão do caso aqui eu vejo o seguinte, a Hannah ela passou por pobreza, por abandono, por ignorância, discriminação e ela demonstrou muita malícia e premeditação para cometer esse crime. Foi um nível de articulosidade tão grande que ela além de cometer ela decidiu encobrir, coisa que nem adulto faz hoje em dia, tem muito adulto gente que mata e sai correndo, a pessoa deixa lá a arma do crime, a evidência digital, a pessoa é presa cinco minutos depois porque ela esqueceu de fazer o básico depois de ter cometido o crime. E a Hannah não, ela tentou forjar, olha o nível, olha o nível da criatividade da garota, ela tentou forjar que a parede havia desabado. Então assim, ela pensou coisas que muitos adultos não pensam, graças a Deus, por que a polícia descobre os crimes através dessas falhas. Só que a Hannah, mesmo sendo essa pré-adolescente sofrida, isso não é justificativa para os comportamentos dela serem tão debulosos, tão obscuros. Eu procurei, gente, e na verdade os moradores ninguém tinha nada de bom para dizer da Hannah. Ela tinha uma reputação de ser ladra e de ser muito mentirosa. E na verdade isso se parte das escolhas que as pessoas vão tomando no decorrer da vida. Porque nós vemos muitas pessoas que passaram por muito sofrimento e se tornam pessoas muito bem-sucedidas e pessoas de caráter. E pessoas que passam por situações iguais, situações dolorosas, muito tristes, mas elas tomam rumo oposto ao que deveriam tomar. Elas usam o sofrimento como arma para ferir os outros, ao invés de usar o sofrimento como proteção para ir construindo a sua própria trajetória, que tem sim muitas dificuldades, mas que em algum momento vai começar a transceder todos os problemas e se levantar, se erguer numa estrutura de proteção e de vitórias. E essas decisões, elas são tomadas individualmente. Porque tem muitas pessoas que são abandonadas, que são desprezadas e não fazem um terço sequer do que essa garota havia feito. Se ela veio de uma família completamente negligente e de uma vida disfuncional, se o mal não veio junto com ela, o mal se instalou a partir de tudo que ela viveu e ela acabou se tornando o tipo de pessoa que infelizmente a gente acaba vendo nos noticiários. Quando a gente olha e vê uma criança de 12 anos sendo executada, é muito impactante. E na verdade isso perturba, porque você olha e fala, gente, mas será que a criança, ela tem, ela merece ser punida desta forma? Só que aí a gente precisa analisar os dois lados. Tem o lado da família que perdeu a filha de uma forma brutal, uma ausência absurda de misericórdia. E tem o lado das pessoas que se comovem e que são mais benevolentes com o criminoso. Muitas vezes, benevolência que o próprio criminoso não demonstrou com as suas vítimas. E acaba que por conta desses olhos extremamente misericordiosos em circunstâncias em que a gente precisa ter a cabeça no lugar para analisar corretamente, nós acabamos passando por cima e criando cobras e alimentando dragões que vão causar mais mal lá na frente do que se eles tivessem sido parados anteriormente. E olha só, eu tinha ficado num conflito muito grande com essa execução. E eu já estava analisando esse caso há muitos dias. E eu realmente cheguei a ficar com muita pena da Hannah. E o que aconteceu? Ontem, antes de gravar esse vídeo, eu descobri o que vários outros artigos haviam omitido, que aos 6 anos de idade, a Hannah quase matou uma outra garota também. Ela assaltou essa garota, ela arrancou as roupas, ela bateu, espancou essa menina. E ela começou a discutir com o irmãozinho dela, que estava junto com ela no crime. Enquanto a Hannah discutia com o irmão, essa garota que tinha se fingido de morta, se levantou e saiu correndo. E por isso ela sobreviveu. E foi nesse momento que o Estado decidiu tirar a Hannah da guarda da mãe. E aí a gente entende por que que depois dela ter supostamente tirado a vida da Eunice, ela ficou ali parada olhando, porque ela se lembrou da primeira vez. Ela começou a discutir com o irmão, porque ela achou que a outra garota já tinha partido. E desta vez, ela procurou não repetir o mesmo erro, e ela ficou ali pra garantir que a Eunice tinha de fato morrido. Todo mundo nasce com um pouco de maldade dentro de si. Dentro de cada um de nós, existe um lado mau. A maioria das pessoas consegue controlar, e outras não. E elas se deixam ser consumidas por aquele mal, até que não sobre nada, exceto maldade pura. E no caso da Hannah, os olhos dela eram olhos de uma psicopata. Imagina o que ela não teria feito se tivesse saído impune. Infelizmente, às vezes a justiça é pesada, mas às vezes até mesmo a justiça pesada é a justiça justa. E nós precisamos nos adequar aos fatos e analisar as evidências de acordo com o que elas são. E não com aquilo que especificamente nós estamos pensando. Porque as nossas emoções podem sim nos enganar, e os nossos sentimentos também. Muitas pessoas, elas são negligentes no cotidiano, porque elas veem sinais estranhos, sinais equivocados, sinais errados. E elas olham até mesmo pro jovem, pro adulto, pra criança, que tem uma cara de bonzinho, que tem uma cara doce. E ela fala, não, eu estou vendo sinais, mas não é exatamente isso. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem no final. E depois essas tragédias acontecem, e as pessoas, meu Deus, eu não esperava por isso. Mas na verdade, já estavam aparecendo alguns requisitos, que aquilo não ia acabar bem. Porque a gente tem essa facilidade de passar por cima. Quantas crianças... Gente, nós estamos falando numa época em que crianças são malvadas e são articuladas. Existem crianças que, mesmo recebendo a melhor educação dos pais, os exemplos mais sofisticados, os exemplos mais honrosos, tem crianças que elas acabam indo pro lado negro. E quando isso acontece, as atitudes precisam ser feitas pra que o monstro não perca o controle e cometa crimes. E hoje é possível sim prevenir as tragédias, analisando as situações que estão antecedendo aquele momento que vai mudar tudo. Que pode fazer você se arrepender pro resto da sua vida. Tome cuidado, analise os sinais, não ignore as evidências. Não vá pelos seus pensamentos. Ah, isso vai passar, vai se resolver sozinho. Não vá pelas suas emoções complacentes. Mas vá pelos sinais que estão aparecendo e pelo aquilo que você está vendo e que estão indicando que alguma coisa está errada. É melhor fazer agora do que chegar depois e ver que você poderia ter feito alguma coisa, mas você optou por não fazer nada. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha, passe esse vídeo pra frente. Toda semana a gente tá com episódios incríveis aqui da série Na Mira. Me segue lá no Instagram, Gustavo N. Psicanalista, eu respondo todas as suas dúvidas e eu tô aqui pra te ajudar. E eu quero te apresentar o meu livro, Perfeito Estranho. É sobre um rapaz chamado Jack, que descobre que o serial killer mais procurado do estado está se escondendo na sua casa. Só que não vai ser tão fácil assim. Ele percebe que ele está preso numa terrível maldição hereditária. E enquanto ele tenta desmascarar o serial killer, ele começa a ser perseguido pela polícia e por um outro desconhecido. O livro tá disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, no Kindle, na Amazon e no meu site. Se você adquirir pelo meu site, você ganha os marcadores e um pôster incrível. Tem muita coisa legal, tem trilha sonora disponível em todas as plataformas digitais pra você fazer acompanhamento de leitura com instrumentais produzidos especificamente para o livro. Tem muita coisa legal. Conheça a própria página do Instagram. Tem o canal do livro, Perfeito Estranho Oficial. Vai lá, tem trailer, tem teasers, tem entrevistas, tem muita coisa bacana. E eu te aguardo no próximo episódio. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais!